E agora falando pra vocês que marcando aí na sua 14ª edição do Festival Lusófono, o Festi Luso, que é o encontro de países falantes da língua portuguesa, chega em Teresina com mais de 25 espetáculos do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola e de São Tomé e Príncipe. Vamos conferir na matéria de Delane, Letícia. O Festival de Teatro Lusofono chegou à sua 14ª edição, celebrando a riqueza cultural dos países falantes da língua portuguesa. Durante uma semana, Teresina se transforma no palco de espetáculos de diversos países, reunindo artistas, performance e muita arte nos mais variados espaços culturais da cidade. O Festi Luso, que começou há 14 anos, já trouxe à capital piauiense mais de 200 espetáculos de diferentes partes do mundo lusofono. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como um dos principais eventos de intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa, promovendo não apenas o teatro, mas também oficinas, conferências e shows. Este ano, o Festi Luso ocupa 14 espaços culturais, em Teresina, Floriano e em Timon, com uma programação diversificada, com espetáculos locais, nacionais e internacionais. E a entrada é gratuita. A coordenação pede apenas um quilo de alimento não perecível para ajudar em instituições de caridade. O Festi Luso é um festival que já está na sua 14ª edição. E ele é um festival de teatro que é diferente dos outros, porque ele reúne os países falantes da língua portuguesa, da língua lusófona. Como que eu faço para me poder vir acompanhar? Como que será essa exposição, essas apresentações? Você pode acompanhar toda a nossa programação no nosso Instagram, que é arrobafestiluso, o underline oficial. Lá tem toda a nossa programação, é uma programação vasta. Ela vai acontecer em vários espaços, tudo de graça. A gente aconselha trazer um quilo de alimento, até para a gente fazer uma contrapartida com as instituições de caridade. Além das apresentações teatrais, o Festi Luso oferece uma série de atividades paralelas, como oficinas e conferências que serão realizadas em diversos espaços culturais, como o Teatro 4 de Setembro, o Museu do Piauí e o Memorial Esperança Garcia. E eu estou aqui ao lado do Grupo GiraSol, que em breve estará se apresentando com o espetáculo O Quarto. E eu estou aqui com o... Horácio Timazuz. Horácio, me conta um pouquinho sobre esse espetáculo. Estamos aqui na curiosidade e queremos saber o que é que vocês estarão apresentando aqui em Teresina, em Floriano, em Timon. Bom, eu gostava não contar, mesmo para deixar essa curiosidade, para que o público que está lá em casa possa vir acompanhar o espetáculo no dia 30, será na Biblioteca do Carvalho, Macroel do Carvalho. Mas vou dar um cheirinho, uma conversa de um casal, que acontece dentro de um quarto e de vários temas sociais. Que coisa boa. E como é que está a expectativa, o coração, para esta apresentação? Bom, positiva. Trouxemos um espetáculo do Moçambique. Esperamos que vocês gostem. O 14º Fest Luso, que tem o apoio de diversas instituições e a realização da Nave Louca Produções, reafirma a importância da cultura como meio de integração entre os povos. E você, não vai ficar de fora dessa grande celebração, vai?